Seus caminhos se cruzaram, mais de uma vez. Eu posso te ajudar? Luciana e Rodrigo, uma simples camponesa. Eu tive que deixar minha cidade por causa de um velho abusador. O herdeiro de uma família rica. Ela é encantadora. Contra os dois, um mundo de intrigas. O que ele fez com ela? Maldades. Vou me encarregar de tornar a sua vida um inferno. E ambições. Eu não gostei dessa mulher. Juntos, eles vão encontrar na paixão um lugar seguro. Vai fazer parte desta família. Um refúgio para o amor. Estreia dia 26, 6 e 15, nas novelas da tarde do SBT.